Uma outra notícia bacana, teve aqui em Linhares o lançamento de cafés especiais, uma linha especial que na verdade vai ser lançada agora à tarde. O Marcelo Fiorotti é quem traz essas informações pra gente. Investir na melhoria da qualidade do café tem proporcionado bons resultados para os cafeicultores de Linhares e despertado o interesse do mercado para os grãos especiais. Tanto que hoje, dia 29 de julho, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura Municipal, vai abraçar o lançamento de uma linha de cinco cafés especiais, fruto das ações do Programa Municipal Linhares Cof. A série de cinco rótulos, que será colocada à venda em dois formatos, em grãos para cafeterias e torrado e moído para o consumidor final, vai ser lançada em dois momentos. Às duas e meia da tarde, na Cafeteria Agnos, localizado no bairro Três Barras. Nesta, apenas especialistas do setor serão convidados. E às cinco e meia da tarde, no supermercado Oriundi, também no bairro Três Barras, desta vez, aberto ao público. As marcas que serão pioneiras em cafés especiais do município são Café Especial Duda Coffee, Peruque Café, Café Pai e Filho, Café Recanto do Conilon e Café Sítio Lagoa Terra Alta. Realmente é uma notícia muito boa. Mandar um abraço para o Douglas Peruque, que nos trouxe essa informação, já avisou a gente faz tempo. Foi o dia do agricultor ontem também, um abraço a todos os agricultores, porque Linhares é agro e realmente o café aqui é muito forte.